Esse aqui é o rádio do Thiago Negrelli, lá de Curitiba, Paraná, logo ali. Vamos ver o que tá acontecendo aqui com o equipamento. Olá, humido, olha que bonitinho. Cara, que rádio novo, tô bobo. Bonito. É, o rádio realmente tá um pouco fora. Alô, olá. Viu que a onda não tá redondinha? Vamos arrumar isso aqui, vamos alinhar esse rádio. Ao menos agora, a potência tá certinha, o áudio tá certinho, o consumo tá certinho, tanto que quando esse rádio chegou aqui, ele tava consumindo mais de 2 amperes e quando você dizia alguma coisa no microfone, oi, 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 ele tava retrocedendo muito mais que falando. Olá, alô. Perfeitinho. A minha potência real do equipamento. Portadora. 4.08 watts. Cravato, tá vendo ali, né? Beleza? Beleza. Vamos ver quanto que ele vai dar agora de áudio. Olá, alô, 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 alô. Alô, alô. Uns 2 amperes e meio de consumo enquanto você fala. Também está fora de frequência. Fio de cabelo, mas tá fora. Agora tá na frequência. Meu amigo, o seu rádio está pronto, ajustadinho do jeito que você queria e prontinho pra uso. Tá, jóia? Espero que te traga muitas alegrias. Um abraço. Conte com o seu like aqui no YouTube, não no Facebook. Até a próxima. Tchau.